Oi gente, bem-vindos a Porta da Lu Vim compartilhar com vocês essa maravilha Olha que coisa mais linda, gente É linda demais Não podia deixar de compartilhar Porque já está marcando chuva para amanhã Olha aí Choveu bastante por aqui Tem dois dias que não chove Mas a previsão amanhã é de muita chuva Então Se essa maravilhosa Acabar com a chuva, estragar Eu já mostrei para vocês Tem um outro cachinho saindo aqui ainda Mas gente Ela não falha um ano sequer Ela é incrível Um perfume de mel Muito, muito agradável E a cor é amarelo E lá no centro, gente É amarelo gema de ovo É muito linda Olha isso Deixa eu aproveitar e compartilhar Essa belezinha que também está abrindo por aqui É muito linda, gente Linda demais Três hastes Custou a crescer essas hastes Olha aí Se alguém souber a ideia Deixa aí para mim Essa mini falenops É uma fofurice, gente Uma fofurice mesmo Aqui, ó Tem uma tolúnia Bifurcando Ela já terminou a floração E está bifurcando do lado Mas o foco hoje É essa maravilha aqui, gente Não queria deixar de compartilhar Olha aqui, ó Indo embora Já vou cortar a haste Dura, gente Mas dura muito Muito mesmo Aqui continua, ó Esse denfal Gente, o perfume de mel dele É muito forte Também já está começando A querer ir embora Assim que passar essa temporada De chuva que está vindo aí Que já veio E vai retornar Aí eu vou cortar Mas é isso Ainda falta muito botão Por abrir Olha aí, ó Mas eu não queria deixar De compartilhar com vocês Então é isso, gente Fiquem todos com Deus Um bom dia a todos E até uma próxima Tchau